O Espiritismo é uma doutrina muito simples Jesus conversou com espíritos Quando Jesus foi até o Monte Tabor, ele se transfigurou e conversou com o espírito de Moisés e de Elias Então Jesus conversou com mortos na presença dos discípulos e mostrou que uma nova era estava começando Para nós mostrarmos que não é nada demais, nós vamos mostrar uma reunião mediúnica, como é que ela se processa Então o grupo é reunido, faz uma prece e deixa-se aberto o campo para que aconteçam manifestações E aí Então o grupo é reunido, faz uma prece e deixa-se aberto o campo para que aconteça E aí Então o grupo é reunido, faz uma prece e deixa-se aberto o campo para que aconteça Como é que a gente sabe tudo isso? Como é que essa informação chegou? Através da mediunidade A palavra médico significa ponte Ponte entre o mundo espiritual e o mundo carnal, sei que a gente pode falar assim Os espíritos superiores, eles querem o que? São espíritos sérios, são espíritos bons que procuram reuniões sérias Então se nós queremos atrair bons espíritos, nós temos que ter a bondade em nosso coração Os espíritos superiores são atraídos por reuniões onde o bem prevalece, o amor, o interesse pelo estudo e o aprendizado Porque semelhante atrai semelhante O espírito é atraído por aquilo que ele gosta Já os espíritos inferiores, eles são atraídos por fofoca, confusão, briga, mentira Então aquelas reuniões onde prevalece a mentira, a confusão, os interesses terrenos Os espíritos que estão interessados nisso é que vão estar lá Então nós temos que ter cuidado quando a gente escolhe o ambiente que nós vamos frequentar O centro que nós vamos frequentar Qual é a moral então dos espíritos superiores? Os espíritos superiores têm a mesma moral de Jesus Querem o bem, apenas o nosso bem Jamais nos vão prejudicar, jamais vão fazer alguma coisa para atrapalhar as nossas vidas Porque é negócio que o pessoal fala assim Ah, o meu guia me deu uma coça danada Ué, o guia é um espírito que sabe mais que a gente É um espírito melhor do que nós Que negócio é esse de guia dar coça na gente? Guia não dá coça em ninguém não Pelo menos guia esclarecido e guia do bem Então se esse guia seu está te dando uma coça, meu filho Presta atenção aí no que tipo de companhia você está escolhendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto